Boa noite, então, gente, para quem não deu boa noite e vamos começar a nossa apresentação aí. A ideia hoje é a gente falar sobre certificações, TI e mercado de trabalho, né, na área de tecnologia da informação, né, a gente poderia começar essa apresentação falando o seguinte, o que é tecnologia da informação? Todo mundo pergunta, né, fala em TI, esse termo é muito bonito, né, TI, TIC, TIC, alguém pode me falar o que é TI, gente, alguém da área aí, que aqui só vai ter pós-graduado, então alguém deve saber o que é TI, alguém sabe o conceito de TI, pode ajudar a gente? Todo mundo fala TI, mas ninguém se aventura a falar o que é. Gente, TI, no caso, é tudo que tem tecnologia e gera uma informação, legal, boa, mas e aí, dá um exemplo, o exemplo é o seguinte, um exemplo simples, um semáforo, tá, de que você para ali e tem, né, que ele tem o amarelo, que é a atenção, o vermelho que é para e o verde que é siga, tem um computador ali, tem um software ali atrás, então tem tecnologia e te passa uma informação, qual é essa informação? De trânsito, você tem que parar no vermelho, amarelo a atenção e verde, você pode seguir. Bem simples o que é TI, tecnologia da informação, é tudo que tem tecnologia e gera uma informação para você, por isso que a gente fala em TI, né? Seguindo aqui, então, gente, meu nome é Elvio aí, né, tá meu telefone aí, tá, pessoal, meu celular e meu e-mail, fiquem à vontade para mandar e-mail ou me ligar em alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? A gente tá com esse curso de pós-graduação aí, em parceria com a Cisco, tá, no INEF, convidando vocês aí para fazer esse curso com a gente. O que a gente vai falar hoje? Sobre mercado de trabalho, internet com o provedor de serviço, como as informações rodam pela internet através dos provedores de serviço, internet service provider, os equipamentos que fazem a internet funcionar, por que essa parceria com a Cisco, gente? 85% dos, até mais um pouquinho, 85% dos equipamentos que fazem a internet funcionar foi a Cisco que vendeu para os provedores de serviço, para os ISPs, que é a Oi, a Embratel, aqui em Águas Claras tem a Canaã Telecom, tem um monte aí, né, tem o Wix também, lá no escritório, lá no Liberti Mall, e assim vai, tem vários provedores de serviço, tem o CERP, que é um provedor de serviço do governo, né, então, essas empresas, os equipamentos que fazem a internet funcionar, o roteamento mesmo, a Cisco que vendeu esses equipamentos para ela, tá? A LAN seria uma rede local, né, e o Packet Tracer, que é o simulador aí que a gente utiliza nas nossas aulas, e mais um outro simulador que eu vou mostrar para vocês aí mais para frente, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, então. Comecei a falar disso aqui antes, aí parei, só que eu vou ter que repetir aqui, eu comecei a trabalhar com rede aí na década de 90, né, e era um cara ali que fazia trabalhos ali de... no computador, achava interessante o computador, essa maquininha que fazia um monte de coisa, né, mais ou menos em 95 para 96 que começou a internet mais residencial, né, A internet já existe há bastante tempo, mas popularizou, foi com o Windows 95 e aí em 96, 97, depois em 2000, 2001, veio a DSL, né, com a internet de banda larga aí para as nossas residências, tá? E nisso, gente, na área de TI, falando de informática, a gente vai ter uma grande área que é o pessoal de desenvolvimento, que desenvolve os softwares, vai ter o pessoal do banco de dados, né, os softwares daquilo que a gente utiliza para interagir com a máquina, né, esse software mesmo que eu estou apresentando aqui, ó, na... Para vocês, o PowerPoint, o WhatsApp que a gente utiliza, é um software, tá? Banco de dados, deu o exemplo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil hoje tem um banco de dados gigante dos dados, no caso, de todos os clientes, né, e tem o pessoal que trabalha com rede. Não é que um não saiba nada do outro, mas você tem que se especializar, gente, senão você não vai conseguir, não tem um cara que sabe tudo dessas três áreas. E digo mais, não tem um cara que sabe tudo de rede, que sabe de todos os bancos de dados, como o da IBM, como o da Microsoft, como o da Oracle, o cara não vai saber, ele se especializa em um banco de dados. Lógico que ele tem uma generalidade ali, e ele se especializa no banco de dados da Oracle, da Microsoft, e assim vai. Tá? A mesma coisa no software. E rede também você se especializa, ou rede sem fio, ou em segurança de rede, ou em data center, ou então em rede LAN, ou rede WAN, de Internet Service Provider, e um cara não sabe muito da área de outro. Então, pessoal, é uma área gigantesca. Tá? O que me levou a ir para mais a área de rede foi mais ou menos isso, porque se cair a rede, não funciona o banco de dados, não funciona o software, pode desligar, não adianta. A única área que depende, no caso, na verdade, a área que prepara para tudo funcionar é a área de rede. Se você está num, sei lá, em algum órgão público, você chega lá no, sei lá, que seja o Congresso Nacional, ou alguma coisa assim, se caiu a rede, até as pessoas do cafezinho reclamam, porque não tem internet, porque não consegue acessar o software, não entra na catraca mais, porque o software da catraca, junto com o banco de dados que tinha que ver, não funciona, a rede caiu, já era. Tá? E vamos para frente aqui. Olha só, eu fiz uma pesquisa aqui, tá aqui, ó, essa pesquisa aqui é do Censo de Educação de 2019, tá? Eles não fazem todos os anos, de repente vai ter alguma esse ano. Interessante, gente, olha só, eu peguei aqui a área geral do curso Educação, Artes, Ciências Sociais, Negócios, Ciências Naturais, Computação e Tecnologia da Informação. Tá aqui, ó, os cursos que tem nessa área, certo? Em 2012, entrou 7.1 pessoas que se formam, 2.1, isso em 10 mil habitantes, tá? Olha o tanto de gente que faz a matrícula e o tanto de gente que se forma. Aqui, em 2019, 8.8 e se formou 2.1. Vocês que já estão procurando uma pós-graduação devem ter isso aí em mente, o tanto de gente que se formou junto com você, né? Quantas pessoas que se formou, que terminou o curso junto com você? Pouquíssimas, gente. Agora, outro dado importante, isso aqui, ó, é a estatística de cursos que tem no Brasil, tá? 51% dos cursos, o resto não aparece aqui, que é minoria. Direito tá em primeiro lugar, tem, forma muito advogado. Administração em segundo, pedagogia, engenharia, ciência, enfermagem, psicologia e assim vai. Cadê a tecnologia da informação? Nem tem, gente. Tá vendo? Nem tem, nem entra na estatística. De tão poucas pessoas que se formam na nossa área, que terminam o curso. É muito carente de gente que se formam nessa área e tem aí especializações nessa área. Que, é, tô falando aqui que se forma. Veja lá que tem especialização e que tem certificações. Esse aqui é os mapas da unidade federativa, não vou entrar nesse mérito. Mas tem aí essa, essa, essa vertente de gente, no caso, que ingressa, mas que não conclui aí os seus, é mais ou menos em média, gente. É, 50% das pessoas que concluem, tá aqui, ó, mais, né? Se a gente for, isso aqui são as pessoas que, que concluem, né? O curso, evolução de indicadores de trajetória de estudantes no curso de ingresso, né? Aqui, no caso, o que ingressa no curso e o que consegue concluir seria em torno de 40%, aí, tá? Nos cursos, aí, a média de todos os cursos. Se a gente for entrar nos países com o maior número de matrículas em curso de graduação, nosso Brasilzão aqui, ó, Angola, Japão, Paraguai, Guiné-Bissau, Bolívia, cadê o Brasil? Nem entra aqui também, ó, tá vendo? Nessa estatística. Você vê que a gente tá bem longe do mundo aí, né? E nós, brasileiros, não gostamos de estudar, né, gente? Eu peguei aqui, entrei nesse guia salarial, que é da Robert Health. Robert Health, gente, é uma empresa mundialmente famosa, que ela faz um guia salarial. Como assim? Se você for entrar numa empresa pra trabalhar, certamente ela vai buscar esse guia salarial pra te pagar como salário, tá bom? É um guia usado mundialmente. E aí eu peguei as partes aqui, no caso, de salários do pessoal que tem aí, que trabalha em tecnologia, tá? Aqui seriam os cargos mais de gerente e tal, de CEO, né, CPO, essas coisas, essas siglas. Se você for um gerente de infraestrutura, que você não tem muito conhecimento, mas você já é um gerente, né? Você tem, vamos dizer, 25% de conhecimento. O salário base, mais ou menos, é de R$ 13.900. A partir do momento que você vai tendo mais expertise e mais tempo na área de trabalho, pode chegar a R$ 28.500, tá? Isso é uma média salarial, tá? Aqui eu tirei outra tela de lá, falando de tecnologia, aí. O pessoal que trabalha com segurança ou então com infraestrutura, né? Infraestrutura de rede. Vamos ver aqui um coordenador de infraestrutura? Não. Vamos ver um analista de suporte júnior. Começa ganhando em torno de R$ 3.500, depois R$ 4.000, R$ 5.000 e R$ 6.000, tá? Isso aqui é a média salarial desse povo aí. Não sei se está mentindo, se alguém tem alguma coisa a falar aí. Alguém acha que está errado, que está certo? Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo, gente? Vocês estão por aí? Só que eu sou. Olha, o Fred falou. O analista de suporte júnior aí está errado, viu? Qual? O analista de suporte júnior aí está errado. Suporte júnior? É. O que eu tenho visto aqui também na nossa área, não tem aquela base salarial, sindicato, essa coisa toda, né? E aí as empresas, tem empresa que paga isso aqui, tem empresa que paga mais, que paga menos e assim vai. Mas essa empresa é a que faz um levantamento e várias e várias empresas trabalham com esses salários aqui, tá? E eu tenho, de vez em quando eu indico gente para trabalhar, e é mais ou menos isso aqui, tá, gente? Eu trabalhei mais ou menos aí uns 20 anos na Oi, peguei alguns cargos de coordenação, eu fui especialista, fui analista, e dentro da Oi cogita-se mais ou menos esses salários, tá? Quando eu estava lá dentro, né? Não sei como está agora, se tem alguém que trabalha na Oi que pode me ajudar também. Tá legal? Vamos para frente, gente. Aí aqui, ó, os dados do IDC e encomenda da Cisco na América Latina. Dizem que falta 449 mil profissionais de TI na América Latina, tá? Até em 2021. Isso está nessa pesquisa aqui que eu fiz. O IDC, até em 2022, mais de 50% do PIB da América Latina virá da economia digital. Investimentos em TI devem fechar 2018 com um crescimento de 3,9%. 2019 deverá ser o melhor para a inovação, investimentos e tal. Isso aqui já está meio que para trás, nessa parte de TI aqui. Foi isso aí antes ou depois do Covid? Isso foi antes do Covid, né? Foi antes, isso aqui antes. Esse cenário aí acho que já deve estar três vezes mais, professor. Sim, agora... Por causa que o mundo agora está... Abriu os olhos para outras coisas, né? Então, a convivência agora remota está ganhando força e todo mundo está entendendo como é que a IBM mesmo está abrindo isso no mundo inteiro, né? Ou seja, eles estão rindo para as paredes, né? O mundo todo ficou muito digital agora, né? Todo mundo se comunica e dá aula de qualquer lugar. Então, precisa muito da rede, né? Precisa muito de profissionais para cuidar da rede. Não tem como. Então, é necessário. Só que a gente olha, assim, aqueles salários ali e fala, poxa, tem ali um cara que é generalista. Aí o salário é menor. A partir do momento que você vai se especializando, você vai tendo, galgando, salários melhores, né? A Cisco faz uma competição, gente, que vocês podem até participar, se forem participar do curso aí, é o NetRiders que ela chama. E aí ela tem para identificar os melhores profissionais. E tem alguns, no caso, que o primeiro colocado vai trabalhar na Cisco e os outros ali, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto vão trabalhar em parceiros Cisco, tá? Então, tem essas competições. Isso aqui são só alguns dados, no caso, que eu achei aí na internet de empregabilidade, vamos dizer assim. Muitas... Eu participo da Academia Brasileira de Redes e tenho também um autônomo system, então participo daquele NIC BR. Gente, o que tem de vaga é grande, mas não tem gente qualificada para aquelas vagas. Se eu falar hoje aqui, quem é que sabe mexer bem em BGP, em OSPF, essa coisa toda que todos os provedores de serviço precisam? Deve ser poucos aqui no grupo que tem essa expertise. Entendeu? E não é uma coisa de outro mundo, só que você tem que parar para estudar, né? Ou ter acesso àquele material e parar para estudar. Aqui, gente, olha só, tem 321 milhões de contratos em 2021. Isso aqui, se você entrar lá nesse site da Anatel.gov, ele mostra isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Olha só que interessante. O Brasil tem hoje 213 milhões de habitantes. Olha que incoerência. Tem mais contratos de link de acesso para a internet, que seja fibra ótica, cabo coaxial, cabo metálico, essa coisa toda, do que gente. E tem mais linha telefônica de celular do que gente. Olha que interessante. O lado esquerdo aqui, chama-se de acesso de banda larga fixa. Tem 36 milhões, tá? A densidade aí tem 51 em 100 mil de acessos. Não é todo mundo que tem acesso à internet residencial. Quem tem é privilegiado. 51% fibra ótica. Olha como está aumentando, né, pessoal, fibra ótica. Cabo coaxial, que é aquele da NET, aquele branco mais grosso, que chega na casa, são 26%. E cabo metálico, que é aquele ADSLzinho antigo, que é aquele cabinho que fazia pulseirinha quando era pequeno, sei lá, alguma coisa assim, são 16%. No móvel, no seu celular, aí, 4G, 75%, 3G, 13%, e 2G, 11%. Isso aqui é uma mentira em relação ao mundo, né, o nosso 4G. Eu, em 2007, pela Oi, eu fui fazer teste lá nos Estados Unidos. Eu trabalhava na arquitetura, e aí eles me mandavam lá fora, no caso, para fazer teste das tecnologias novas, para internalizar na Brasil Telecom na época. Em 2007, era Brasil Telecom ainda. E aí, eu fiz o teste, gente, no 4G, lá em Nova York, um tablet, no caso, e eu consegui navegar a 120 MB. Hoje, quem aqui consegue navegar a 120 MB com o 4G? Me diz. Aí. Alguém consegue? Não. De jeito de maneira. Não é? A gente é uma enganação. Eu tive a oportunidade também de ir na Europa, há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, e eu consegui navegar dentro de um trem bala, estava a 340 km por hora, e eu consegui navegar no 4G lá deles, a 100 MB, mais ou menos. Você vê como que, assim, passando por lugar bem erro. Então, a nossa internet aqui, a qualidade ainda é, deixa bastante a desejar, ao que a gente tem de tecnologia lá fora. A gente é colônia de tecnologia dos outros países. Monopólio, professor. Monopólio. A gente compra essas tecnologias tudo de fora, a gente não desenvolve, né? Essas tecnologias de rede sem fio, cabeado, os roteadores, tudo a gente compra de fora. Pré-pago e pós-pago é mais ou menos meia-meia aí, né? E aqui tem. Quem é que detém aí o mercado, no caso do fixo, né, pessoal? O fixo, quem detém é a Claro. Aqui, ó. Se eu falo fixo, banda larga, né? É a Claro. Depois é Vivo, depois a Oi, a Algar, tem essa Business Services, a TIM e assim tem os outros aqui também. Hoje em dia cresceu muito, né, gente? Os pequenos provedores. Porque depois que a Anatel liberou até 50 mil usuários, sem você precisar ter aquela licença de provedor de serviço, cresceu bastante a concorrência. Isso ficou ótimo, né? Tanto é que lá no meu escritório eu tenho a Wix e aqui em casa eu tenho o Canaã Telecom. E funciona muito melhor do que quando eu tinha Vivo, Claro, Oi e essa galera toda. Aqui no móvel, a Vivo que detém aí, depois vem Claro, TIM, Oi e assim por diante. Tá legal? Por que eu estou colocando isso aqui, gente? Para vocês terem uma ideia e saber o quão grande que é e quão dependente é hoje a internet. E se a gente pegar aqui dentro da Oi, eu falo porque eu conheço, eles têm gente que trabalham 24 por 7, tá? Cuidando da rede, do backbone deles todos, da rede toda. Ah, claro, também tem. A Vivo também tem. A Algar também tem. A Algar também, eu já visitei o que fica em Uberland, ou é Uberaba. O data center deles, o principal, e a gerência da rede deles. E se você for lá na Oi, hoje é mais ou menos umas 250 pessoas nesse centro de gerência, cuidando de todas as tecnologias dele. E se tiver uns 5 CCIE que sabe bem o que está fazendo ali, que sabe muito da rede, eu estou sendo bem gente boa. Tá? Falo isso pelos clientes que eu tenho aqui em Brasília também. Eu tenho uma empresa e presto serviço para alguns clientes aqui em Brasília, como o STF, a gente dá suporte lá. Autopeças comandos também. Tem alguns colégios como o Galoay, e assim por diante. Você vê a falta de gente com conhecimento para dar manutenção em uma rede simples, de saber protocolo, de saber porque foi invadido ou não, essas coisas assim. Tá? Vamos para frente. Não sei se vocês sabiam que nós, brasileiros, somos os campeões mundiais de acesso à internet. A nós, nossa gente, gosta de ficar na frente da internet. 20 horas mensal. A gente tem o primeiro lugar. Mais que TV, a gente já largou a TV, as novelas, acabamos com ela e agora a gente fica na internet. Mesmo, gente, sendo a largura de banda mais cara do mundo e sendo uma das piores qualidades que a gente tem. São dados do IDC. e telefone, a gente pede para um país da África em termos de valores. Lá é um pouco mais caro. Para você ver como é que a gente ainda está bem aquém em relação ao mundo. Não sei se é porque a gente é mais rico ou porque a gente é mais inteligente. Eu não sei o que é, mas... É por aí, né? Vamos para a frente, gente. Isso aqui é dados do Sinforo, do Sindicato de Informática. Eu peguei essa pesquisa aqui no DF, tá? Segundo o Sinforo em DC, o PIB de TI no DF chega a 4 bilhões. 36% do dinheiro que roda no Distrito Federal está alinhado à tecnologia da informação, gente. Isso é grande. Outra, 500 empresas de TI no DF, 66% delas precisam de gente qualificada. 66% das empresas de TI de Brasília, do Distrito Federal, reclama que não tem gente qualificada ali para trabalhar. TIC, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação, quando tem o C, gera 36% dos empregos na indústria, perdendo somente para a construção civil. Foi uma das coisas que me chamou a mexer com TI também na minha época, quando eu era mais novo. Eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro rápido. O que que é? Que aí comecei a perguntar para as pessoas e tal e eu vi que TI foi o que me deu isso mais rápido. O que eu tenho hoje foi o que me deu uma capilaridade e a rapidez de eu conseguir ali sair de casa, montar minha família, ter minhas coisas, né? Vamos dizer assim. Nas mesmas pesquisas, os técnicos ganham em média R$ 1.500, olha aqui, ó. Técnico, no caso, no Sinfoga, em média R$ 1.500, um pouco diferente lá do Robert Hell, né? Só que quando esse cara tira uma certificação, sobe para R$ 5.000, R$ 5.000 não estava na pesquisa, estava dizendo que era de 4 a 6, eu que coloquei 5 aqui, tá bom? Segundo o Sinforo, em 2021, teremos mais de 20 mil vagas diretas e 60 mil indiretas aí, né? Então, essa é uma pesquisa do Sindicato de Informática que tem aqui no DF, essa pesquisa está lá para quem quiser acessar aí. Ok, agora, olha só, gente, o nível de gente que trabalha, o técnico, que ganha R$ 1.500, ali, né? que seria ganhar R$ 1.500. Isso aqui eu peguei, tá? Deixa eu ir para frente aqui. Isso aqui eu peguei no... É Clarify, se não me engano, que é o sistema, o software que faz lá dentro da Oi a abertura de chamado, essa coisa toda, né? Ali, o usuário vai lá e liga para o atendente, tá? O atendente lá, liga para o atendente. Ou a minha máquina e tal, precisa ser inclusa no domínio. Aí, o que que o atendente foi e escreveu? O usuário solicita inclusão de demônio ou Oi em seu notebook. Você está vendo a qualificação do cara, esse cara ganha em média R$ 1.500, tá? Ou mais um pouquinho. O cara não teve a capacidade de que todo dia ele atende a delegação e coloca ali o domínio. E o cara botou o demônio. Legal. Esse cara aqui, o primeiro, era para ser um CCNA, vamos dizer assim, né? Aí, esse cara aqui era para ser um CCNP, o segundo aqui. Aí, ele passa, no caso, para o cara que vai atender o chamado. Aí, o cara, atendimento improcedente. Nossa rede é abençoada por Deus. Última alteração por esse cara e ocorrência sem intervenção. Tá vendo? Como que o pessoal trabalha na nossa área? A falta de conhecimento, isso aqui é um caso real, que eu peguei lá justamente para mostrar aí para vocês, que é um usuário ligando para a inclusão de domínio no notebook dele e o cara acaba sem o chamado atendido e com essa estrutura, por causa de palavras erradas e falta de conhecimento. Então, é muito fácil a gente ficar reclamando, né, de salário, dessa coisa toda, mas brincar dessa forma não dá. Eu peguei um exemplo clássico aqui, que a gente tem que melhorar, tem que estudar, né, gente? Evolução da tecnologia da informação. Isso aqui é só mostrando o primeiro computadorzinho aqui que a Apple fez em 1976, hoje a gente já está aí com supercomputadores, né? Hoje a gente fala já em teletransporte, telepresença, pô, professor, teletransporte, não, né? Pior que, gente, vocês sabiam que já conseguiram teletransportar um aglomerado de átomos? Daqui a pouco vai uma caneta, vai um macaco, vai uma pessoa e assim vai, teletransporte. Aí, o que que seria teletransporte? Você desintegrar aqui, passar por uma fibra ótica e chegar do outro lado e se integrar novamente, né? Aí, daqui uns dias, quando tiver teletransporte, vai ter aquele negócio assim, e fulano morreu. De covid, não, a fibra caiu e fulano morreu, né? Daqui uns dias vai ter isso. Hoje em dia, tem essas, essas aqui na esquerda aqui, mostrando, os computadores aqui, né, pessoal, operando e é uma precisão violentíssima. Isso aqui no Brasil é novidade, né? A última vez que eu vi que o meu sogro teve que fazer uma operação, e aí ele queria fazer por robô, só tinha dois em Brasília. Era um no Santa Lúcia e outro no Hospital Brasília. Não sei se agora tem mais. Isso tem pouco tempo, tem um ano e pouco. Em São Paulo, tinha uns três robôs desses que faziam essa operação. E paga-se caríssimo. E isso aqui precisa de gente qualificada em tecnologia da informação, gente. Em rede, essa rede não pode cair. Se esse cara aqui estiver fazendo uma operação que seja remota, imagina se ele cair. Está trocando o coração do cara. Sei lá, operando um câncer, se ele parar, se a rede parar, a rede não pode parar. Ah, eu vi. Existe como você fazer uma rede que não pare? Você tem que colocar bastante redundância. Você tem que fazer isso acontecer. Essas salas de telepresença aqui, gente, é muito legal. Você tem uma interação quase que ao vivo ali. Aqui, você tem uma interação de telepresença. Essa telepresença aqui, eu participei de um evento da Cisco, Cisco Networks, em 2008, e o John Chambers, que era o presidente da Cisco, ele lá na Califórnia, nos Estados Unidos, apareceu em São Paulo e conversava com a plateia como se estivesse ali, tirava dúvida, conversava e olhava numa boa. E aí, ele, no momento, ele se desintegrou e saiu ali e foi embora. Então, essa é a evolução. Lá fora, já tem muitas coisas aqui que são comuns e para a gente estar chegando agora. Pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, aí me para a pergunta, tá bom? Vocês estão me ouvindo tranquilo aí? Beleza? Dá só um oi aí, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá legal. Não tô falando só isso, não, né? Tá, não. Tá bom. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a internet hoje aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão ver minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo esse globo aí? Olha só, isso aqui é um 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 provedor de serviços, vamos dizer assim, que gerencia e ele é outros provedores, tá? Então, se você der um mais aqui e você vê aqui na América do Norte, todo pontinho desse que tem aqui, ó, é um data center, tá? É um data center. O que seria um data center? Data center. Deixa eu colocar uma figura aqui. Olha só, esses lugares aqui em Brasília tem alguns data centers, tá? Onde você vai ter um monte de supercomputadores, vai ter roteadores, switches, que vai fazer a internet, vamos dizer assim, e aonde tá os seus dados. Essa página do Google, mesmo aqui que tô acessando, tá em algum data center. Eu não sei aonde, mas que está em algum data center, tem que estar. eu já passei várias e várias madrugadas, que nem esse carinha aqui do lado, aqui, ó, tá, consertando coisas. Aqui em Brasília, já tive a oportunidade de ajudar a construir o data center da Brasil Telecom na época, que era um data center muito legal, fica ali no SIG. Já mexi no data center da GDF Net aqui em Brasília, de alguns ministérios, a própria comando dos autopeças, os dois data centers que tá lá, a gente que montou, né, então tem, já passei vários, isso aqui é bem gelado aqui dentro, e vários computadores dependendo da necessidade, vários roteadores e assim por diante, a infraestrutura. Então, cada pontinho desse aqui é onde tem um data center com esses supercomputadores pra fazer a internet funcionar. Isso aqui a gente tá mostrando a América do Norte, né, lá. E aqui, ó, tá o nosso Brasilzão, bem diferente, né, gente? O tanto de coisa que tem. Mas, olha só, o que é mais interessante é que dentro desses lugares aqui precisam de gente trabalhando, ou remoto, ou dentro dessas localidades, tá? Isso aqui tá mostrando o data center, só que tenha acesso, que tenha internet, vamos dizer assim. Eu tô num projeto também da da Aeronáutica, que cuida do tráfego aéreo nacional, e eles têm data center, distribuído pelo Brasil todo. E a gente tá formando lá as pessoas pra também trabalhar com o Cisco, porque a rede e os equipamentos, eles estão trocando a rede que era analógica pra digital. E os equipamentos que vão fazer essa rede funcionar são roteadores, suítes, isso tudo que a gente vai estudar no nosso curso, tá? E precisa de gente qualificada. E quase não tem. Eu me senti, assim, honrado de dar aula pra um monte de tenente formado no IPA. Eu, burro pra caramba, ali dando aula pra um... E era engraçado, porque os caras, você fala uma coisa, eles já saem com outra do outro lado. Tá? Muito legal essa experiência, né? Mas isso é pela experiência que eu tenho há anos pra gente passar esse conhecimento pra eles. Tá? Então, aqui, gente, tá todos os data centers aí, ó, que tem... Também que abrem informação pra Hurricane, né? Pra esse provedor de serviço. Se você vê aqui do outro lado, na Europa, olha só, gente, a Europa também é... Pega muito brasileiro pra trabalhar lá, né? Então, pega muito currículo aí, muito brasileiro pra trabalhar lá. Aqui tem especialização, que tem a certificação. Até os Estados Unidos também, gente, quando você tem especialização, certificação, você consegue brincar de lá por isso, só pelas suas certificações, essa coisa toda. Tá? E na Europa nem diz. em Portugal, também, está numa época de pegar muito brasileiro pra trabalhar com TI lá dentro de Portugal. Tá? Então, se a gente olhar aqui, a China, a China não mostra nada pra gente, ó. Eles não mostram nada. Nem a... Só a saída deles aqui, ó. Né? Só a... É aqui a China, né? Só a saída deles. A Rússia também, que são países comunistas. Então, eles não... Eles têm uma rede própria, vamos dizer assim. Então, eles não mostram nada pra gente. Mas aqui dá pra ter uma visão geral aí da Europa, dos Estados Unidos, aí do Brasil. Isso aqui são cabos submarinos, gente. Aqui tem outro site, ó. Que é o Submarine Cable. Eu queria mostrar pra vocês. Submarine... Cable. Submarine Cable. Submarine Cable. Submarine Cable. É esse cara aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse site, ele só mostra, no caso, os cabos submarinos que fazem a internet funcionar. Tá? Então, se a gente der um zoom aqui, ó, você vê os cabos submarinos que passam aí, ó. Aqui tem um POP, no caso, tem um data center que fica lá em Fortaleza. Esse aqui era da OptiGlobe, depois a Brasil Telecom comprou, passou pra Oi, a Oi agora vendeu. Tá? E aqui sai vários cabos submarinos. De vez em quando, esses cabos são rompidos. Quando? Por tubarões. Tem tubarão que invoca com um cabo desse aqui e racha ele no meio. Tem aquela baleia, a maior baleia do mundo, não sei se é a jubate e tal, que é a forma de alimentação dela, ela abre a bocarra no fundo do mar e sai arrastando tudo. E aí, de vez em quando, elas detonam aí também esses cabos. Professor, uma apresentação aí, tu tá mostrando algum tipo de cabo, tá? E tá só o mapa mundo ainda, com os cabinhos, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Ah, tá. Achei que tinha dado um zoom alguma coisa aí. Não, aí eu tô mostrando os cabos submarinos aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar o cabo na minha apresentação aqui também. Então, gente, e teve uma vez que teve greve dos portos aqui, e aí os submarinos, os navios iam ancorar aqui perto, e aí aquelas âncoras gigantes rompiam esses cabos, que desciam e rompiam esses cabos. Tava mostrando pra vocês uma ideia aqui geral da internet mundial, desses provedores de serviços aqui, desses data centers, tá? Que tem. Deixa eu voltar pra minha apresentação aqui, então. Na minha apresentação aqui, então, tem o endereço aqui direitinho, né? Desses caras. E como é que são passados e lançados esses cabos aí, gente? Esses cabos são lançados assim, ó. Alguns locais que precisam de mais proteção, eles envolvem com cabos de aço e as fibras óticas ficam aqui no meio, ó. E eles preparam os navios antes, tá aqui, ó. E aí vão lançando esses cabos no fundo do mar, vão largando mesmo no fundo do mar. E você precisa de repetição, que a cada 300, 400 quilômetros, você precisa de impulsionar essa luz novamente. E aí você tem esses locais aqui que é de impulsionar as luzes. Aqui é antes de sair o navio, a preparação aqui, ó. Tá? Aqui tá o mapa de rota dos backbones, foi um trabalho feito pelo Ministério de Comunicação, Tecnologia, Informação e Comunicação, das fibras óticas que são cavadas no chão no Brasil. Então, tá assim hoje. Isso aqui é a mistura da Oi, da Vivo, da Tim, da Telebrás. Hoje eles têm cabos, assim, ó, e anéis óticos aí lançados no Brasil. Você vê que aqui no norte é mais carente, porque aqui é mais alagado, é mais difícil, né, de você ter esses cabos submarinos. Pessoal, todo mundo imaginava que era assim, dessa forma que funcionava aqui a internet, com um cabo submarino e tal. Alguém tinha essa noção ou nunca tinha visto? Alguém não tinha visto isso ainda? Já tem já, professor. Já todo mundo tinha essa noção? Não, eu tenho aqui. Vamos ver os demais. Eu sabia também. Ah, legal. Porque muita gente navega na internet, mas não sabe por onde é que tá passando as informações, né, gente? Então, é dessa forma, tá? Esse aqui, ó, é o backbone, no caso da antiga, da Oi, né, antiga Brasil Telecom. Olha como é que tá aí as fibras, né? Aqui é da Telebrás, à esquerda, e da Tim aqui, à direita, os anéis óticos, tá? Cavado no chão mesmo, tá? Não sei se você já teve aí a curiosidade de ver aquelas placas, no caso, quando você tá viajando, não cabe aqui, que tem cabos de fibra ótica passando por aqui e assim por diante, né? Aqui é da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, essa rede é bem antiga, que a ideia, no início, era de interligar todas as faculdades do Brasil, mas ela ainda é uma rede bem grande, tá? Aqui é de um provedor lá dos Estados Unidos, da TIT, é um grande provedor de internet lá dos Estados Unidos, e é assim que elas são lançadas. cada quadradinho desse aqui, gente, é um data center, tá? É um data center que tem aí, o Adriano tá falando que em frente ao Fibro, passa uma, passa uma fibra. Legal. Aqui é o provedor lá do Japão, tá? Lá passa mais pelo mar do que no... na terra, né? Eles estão... é uma ilha, vamos dizer assim. E aqui é o pessoal que rala aí, passando fibra ótica. Olha só. Aqui eles cavam e vão lançando as fibras óticas aí no chão, né? E assim vão lançando e passando aí, ó, as fibras óticas. Ou tem as fibras óticas aéreas também. Olha só. Alguém já teve a oportunidade de ver isso aqui, principalmente aqui em Águas Claras, é desse jeito os postes, né? Porque é uma briga de provedor de serviço. Que eles vão passando fibra ótica, passando, 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 pelos postes. No plano piloto, aqui em Brasília, que é uma cidade que eles falam cidade planejada, não tem poste, né? Ali no centro, então, eles usam os dutos da sebe que passa pela terra, né? É cavado na terra. Tá aqui os exemplos aqui, ó. Tá dessa forma. Tá bom? Assim que a nossa internet funciona. E nos data centers, gente, o que é que vai ter? Vão ter esses armários com esses roteadores aqui, ó. Isso aqui eu tirei uma foto real de um giga switch router, tá? Isso aqui é um roteador, um giga switch router, que tem dentro de um data center, para fazer aonde que você está procurando aquela informação. O roteador serve para isso. Para saber o melhor local de achar aquela informação que você requisitou, né? De saber o melhor caminho da sua informação. O roteador serve para isso. O switch também trabalha dessa forma, só que numa camada inferior. A gente diz que na camada 2, respeitando o modelo OZI, né? Ele trabalha com endereçamento MAC, endereço físico da máquina. Já o roteador trabalha com IP, né? Na camada 3. E aí ele trabalha na internet para saber o melhor caminho da sua informação. Hoje a gente tem mais de 800 mil rotas, né? De endereçamentos aí na internet. Então esses caras têm que ter um processamento muito grande. Esses caras aqui, ó. Esses roteadores. Isso que a gente vai tratar no nosso curso, gente, de pós-graduação, tá? Como que a gente monta esse cara? Como é que é a melhor arquitetura de rede? Quais são os melhores protocolos para ter redundância? Como que é a melhor forma de montar essa rede para a regra de negócio daquela empresa? Porque não é a mesma forma de você montar uma rede de um provedor de serviço ou de uma escola ou de uma empresa, de um banco, por exemplo, que precisa de muita redundância. Então isso que a gente vai trabalhar na nossa pós-graduação na prática. E com a parceria da Cisco, que é o fabricante que domina essa tecnologia há anos no mercado. Tá legal? Então é isso aqui, ó. A gente vai ver as melhores arquiteturas que tem de rede, de acesso, distribuição, núcleo ou core da rede, trabalhando com os protocolos de roteamento como OSPF, EGRP, RIP, né? Trabalhando com simuladores aí, com os comandos. Aqui tem um comando show e payout que a gente mostra a tabela de roteamento, né? Que é o coração do roteador. O nosso simulador, o Packet 3, se te mostra a cara do roteador, e esse mesmo comando que você dá aqui é o mesmo comando que você dá nesse roteador que custa 3 milhões de dólares, vamos dizer, assim que trabalha dentro de um data center desse, de um emprestador de serviço, de uma Oi da Vida, de um Embratel, tá? São esses valores aí, são bem caros esses caras. Então é isso que a gente vai trabalhar aí no nosso curso, tá, gente? Ah, aqui está falando, ó, Cláudio, também via satélite, através de alguns empresas como a Elon Musk, Starlink Brasil, entre outros, muito interessante. É isso mesmo, Luiz. Eu esqueci de falar aí dos links de satélites. O Elon Musk, que é aquele cara da Tesla, ele soltou satélite no mundo, no nosso, em volta do nosso planeta, e ele diz que vai fazer, já está vendendo o serviço de internet via satélite de alta qualidade. Tá confundindo com esse atleta, né, professor? Oi? Tá confundindo com isso terrestre, ele tá querendo fazer o globo inteiro. É isso aí. A Terra vai virar uma árvore de Natal. A ideia dele é essa. E ele tem dinheiro pra isso, né, gente? O cara tem dinheiro pra isso, não adianta, né? Indo pra frente aí, gente. Então, e pra isso tudo funcionar, a gente precisa de padronização, né? O que eu achei interessante, o que mais me instigou de trabalhar com redes de computadores e tirar essas certificações, CCNA, CCNP, CCIE, essa de instrutor aí, que é difícil pra caramba, de instrutor, de instrutor da Cisco, que é difícil pra caramba de tirar, que é o ITQ, que a gente chama. Padrão é fundamental, por quê? Se você pegar o seu notebook ou o seu celular, for lá pra Rússia, é o mesmo padrão, gente, de internet, é o mesmo protocolo. Se a gente tá falando de internet sem fio, é 802.11 aqui e lá, né? Que seja X ou A ou B ou C. Se a gente tá falando no caso de Ethernet, 802.11, né? Também, 13 aí, funcionando com Ethernet. Então, isso tudo é padronizado por esses órgãos aqui, ó, o I3E, o ANS, a TIA, a EIA, todo esse pessoal aqui que padroniza a internet em nível mundial. isso que me instigou que eu posso, em qualquer lugar do mundo, eu posso jogar o meu currículo nesse momento que vou ter lugar pra trabalhar dentro daquela, dentro dessa, dessa internet que não tem mais como voltar atrás. Você vê, em 1998, que começou a internet, tinha 26 milhões de páginas na internet. Em 2008, já parou de contar que já passa de um trilhão de páginas na internet. é uma briga muito grande. Antigamente, o que dava mais dinheiro no mundo era o petróleo. Hoje, não. Hoje é quem mexe com a informação. Quem são as empresas mais ricas do mundo? O Elon Musk, que trabalha, que tem a Tesla, lógico, mas trabalha com informação. O cara da Amazon, a Microsoft, tem a Google, tem a Apple, tem quem mais? A própria Cisco, essas empresas que são as empresas mais ricas do mundo, que trabalham aí com bilhões, trilhões de dólares. E a Cisco, pessoal, está aí, e ela, que nem eu falei para vocês, ela que detém grande parte dos equipamentos, mais de 80%, chega a 85% dos equipamentos que fazem a internet funcionar. Eu estou falando a nível de roteamento, a Cisco que vendeu para esses provedores de serviço do mundo todo. Então, ela tem hoje, com o programa do Cisco Network Academy, a maior sala de aula do mundo. 575 mil aqui na América Latina, 213 lá na América do Norte, 482 mil aí na Europa, e assim vai. 2,3 milhões de inscritos em todo o mundo atualmente. Estudando rede, gente, não é só equipamento da Cisco, é a estrutura de rede que faz a internet funcionar. tem mais de 11 mil academias, 180 países, 12,7 milhões de alunos atendidos e 28 mil aí, instrutores, tá? Eu sou um deles, sou instrutor de instrutor da Cisco. E o INEF, hoje, é uma dessas academias, tá? Da Cisco. Ela fez essa parceria com a Cisco para poder também utilizar toda a expertise da Cisco, todo o material da Cisco, né? e da aula aí do que tem de melhor no mundo, gente, de tecnologia, tá? Qualificações para empregos, experiência e aprendizagem. Tem algumas pesquisas da Cisco que ela faz a nível mundial dos alunos que vão se formando, né? E sempre tem uma porcentagem muito grande de gente que consegue melhores colocações de mercado, maiores salários e assim por diante, tá? O portfólio de grade curricular, a gente vai trabalhar onde? Aqui, ó, no CCNA, em redes. Mas tem alguns cursos antes, tá? Tem alguns cursos antes que são cursos mais introdutórios e tem alguns cursos posteriores também de programabilidade, né? De segurança da informação, tem o CCNP também, tem o CCIE que é um nível a mais, tá? A prática a gente vai fazer usar o Packet 3, você tem jogos, tem laboratórios virtuais, tem um monte de coisa. Tem curso de Linux, tem outros cursos também. Quem tá aqui, a gente vai liberar um curso que é o de Internet das Coisas, tá? De IoT, a gente vai liberar esse aqui, ó, Introdução à Internet das Coisas que tá tudo em português. É um brinde que a gente vai dar pra quem ficar aí até o final, tá? E aguentar a gente. E a gente sugere também, né? Fazer aí a matrícula pra trabalhar com a gente aí nesse ano aí no curso de pós-graduação. Tá legal? Afinal, eu passo aí o link pra vocês fazerem a inscrição nesse curso de Internet das Coisas que o INEF vai dar aí gratuitamente. Ele é um curso Self-Learning, que quer dizer que você pode estudar sozinho, tá? De Internet das Coisas. Tá me ouvindo, gente? Tranquilo? Pelo menos um eco aí. Sim. Obrigado. Por nada. Indo pra frente, gente. Profissionais do sistema de rede, né? A média que os setores principais migram sua infraestrutura pra aproveitar a Internet das Coisas é o máximo a função de habilidades. Hoje todo mundo quer mobilidade, né, gente? Todo mundo depende de Internet, precisa de Internet. Ainda mais com a pandemia agora, né, pós-Covid. Então, você precisa de Internet. O local de trabalho hoje é qualquer lugar, né? Eu levo a minha ferramenta, no caso, é meu notebook hoje, que eu trabalho e entro nas redes que eu presto suporte hoje aqui em Brasília de qualquer local, né? E aí você tem as certificações que eu já falei aqui também. Olha só, tem aqui o progresso em comum. A gente tá na... Vamos entrar aqui no CCNA, né, que é o administrador de rede. Tem outros aqui que é o ITN, que seria antes, seria o IT Essentials. Esses aqui, pessoal, são... É bem básico, tipo montagem e configuração, o que é a internet e tal, de cibersegurança, noções de segurança, de... Também que a gente pode fazer e liberar aí para os alunos do INEF posteriormente. Mas aonde é que a gente vai estar focado, gente? No CCNA, routing e suite, que são três cursos para você chegar aí, sei lá, num especial... Mas numa especialização, né? Tá bom? A gente vai chegar a esse caso aí. No final eu passo aqui, tá o link no caso para inscrever aí do curso. Aí vem aquela grande dúvida, né? É melhor eu ter um diploma de graduação ou uma certificação? Um diploma que seja de pós-graduação e tal, ou uma certificação? Alguém pode me ajudar? O que seria melhor, gente? Uma graduação ou uma pós-graduação ou uma certificação? Um ou outro? O que vocês acham? Alguém pode opinar, por favor? Os dois, professor. Também acho, gente. Os dois, depende... Assim, mas os dois. Os dois são vários, os dois. É isso aí. Por quê? A certificação te carimba que aquele cara... Opa, esse cara aqui passou por uma sabatina. Principalmente quem fez o curso e tirou a certificação, isso tem um valor agregado muito grande para o mercado. Por quê? No curso, você vai ter ali uma vivência prática e alguém te ensinando. Tá? E a graduação, infelizmente, no Brasil, você não aprende muita coisa. Por quê? Os próprios profissionais que montam as cargos horárias dos cursos de graduação, principalmente, não têm bastante conhecimento do que está fazendo. Isso eu falo porque eu já coordenei algumas faculdades em Brasília e eu brigava com os outros coordenadores. Minha área mais é de rede. Aí o cara queria colocar, tipo assim, desenvolvimento de Delphi num curso de rede. Eu falo, cara, tudo bem, você tem que ter até um desenvolvimento, mas você não precisa desenvolver um software. A gente tem que focar em outras coisas. com protocolo, rede, tem que ir para a base de rede. Aí vinha aquela matéria também de Linux gigantesca para enrolar e cumprir tabela. Então, e a gente acaba que a gente não sai ali com conhecimento plausível. E aí a gente tem que procurar certificação, procurar pós-graduação e especializações para a gente ter isso. Mas o que o pessoal falou é isso aí mesmo. O interessante é ter os dois. Ser especialista, no caso, e ter certificados, e ter certificação. Eu tenho certificações de outros fabricantes também, não é só Cisco não. Eu tenho uma certificação da Microtik, tenho todas as certificações, quase todas. Eu tenho até a CCIE, vamos dizer assim, da Microtik. Tenho da Huawei, tenho de LGPD, eu tenho. Tenho de ITIL, tem de segurança e outras. E aí, de tempos em tempos, eu vou fazendo aí certificações. Dá para me especializar e saber o que está acontecendo. E assim, gente, olha só, a gente vai estar aqui no CCNA, nesse aqui. E no Brasil, hoje, existem 350 CCIEs, que seria o último lá da pirâmide do CCNA, CCNP e CCIE. É muito pouco, é muito pouco para cuidar desse tanto de rede que a gente tem. E se a gente falar, quantos CCIE de wireless tem de rede sem fio? Tem um no Brasil. De data center, tem uns quatro. De voz, eu acho que não tem nenhum. Service provider, deve ter uns oito. Isso aqui, o CCIE que eu estou falando, de route and switch, que é o mais que o pessoal mais tira. De segurança, deve ter uns quatro, só. Para você ver o quão é carente a nossa área, gente, de gentes especialistas na nossa área. Então, a gente tem que fazer um plano para chegar e ir a CCIE. Eu já tive alunos que conseguiram tirar o CCIE em menos de cinco anos e trabalhar numa parceira Cisco e ter salários acima de 12 mil, 13 mil. Há dois, três, não, há mais ou menos três, quatro anos atrás, eu estava ministrando uma turma de CCNP. E aí, uma empresa ganhou uma licitação na Telebrás para tomar conta do data center deles. E aí, esse cara, um dos coordenadores lá da Telebrás dessa empresa, chegou lá para mim, é o seguinte, eu estou precisando de CCNPs, no caso, porque lá precisa de CCNPs, de quase gente que tem CCNPs e eu não tenho. Aí eu falei, olha, eu não tenho CCNPs agora, os CCNPs que tem, que eu já formei, está tudo no mercado de trabalho, estão todos trabalhando. Mas eu estou dando uma aula para uma turma, era uma turma mais ou menos de 12 alunos, que vão tirar o CCNP. Ele, beleza, eu quero ir lá conhecer esse pessoal e quero ir lá no dia da aula. Ele foi lá e no dia, gente, ele fez a proposta e contratou todo mundo e todo mundo já estava trabalhando. Então, ele teve que bater o salário de todo mundo. Só tinha um, que era o Bruno, que não tinha, ele tinha saído do emprego, tinha pouco tempo. Aí ele conseguiu negociar por 8 mil reais o salário dele na época. O Bruno hoje está lá no Canadá, está trabalhando num provedor de serviço no Canadá. Então, ele contratou todos esses CCNPs e um dos caras, no caso, que estava dando aula comigo, que era o Hélio, hoje ele trabalha na Cisco, ele foi ser o coordenador desse pessoal lá na Telebrás, nesse data center. E isso deve ter uns 3, uns 4, sei lá, 5 anos. não tem mais ninguém lá desses 12 ex-alunos trabalhando na Telebrás. Todo mundo já foi para outros empregos e estão ganhando salários maiores. O Jadson está na, está no Banco do Brasil, o Hélio está na Cisco, o Bruno está no Canadá, tem outros aí que estão em parceiro Cisco, que eu não lembro bem o nome, mas é desse jeito. Para você ver como que o mercado de trabalho é carente, gente, dessas pessoas que trabalham aí com rede e especialistas, profissionais aí que vão se especializando. Então, o importante é você fazer aí um planejamento, só que você vai ter que sair da zona de conforto, gente. Vai ter que estudar, não tem jeito. Tem que meter a mão na massa, tem que estudar, tá? E eu não sou mais inteligente do que ninguém, só tem cabeça e orelha maior do que todo mundo, mas não tem uma expertise maior do que ninguém. Eu só fui mais esforçado, eu saí da minha zona de conforto, alguns sábados, alguns domingos e algumas madrugadas, se perguntar para a minha mãe lá na época que eu estudava na graduação, ela vai te falar muito bem que ela levava lanche para mim de madrugada que eu estava estudando. Só que na minha época era bem pior. Eu pegava um livrão dessa grossura, de Windows NT, naquela época, na década de 90, em inglês, e eu tinha que pegar um dicionário para traduzir ali palavra por palavra. Hoje você tem os PDF que você pega e traduz tudo automaticamente no Google. Eu acho uma maravilha estudar hoje. Você tem acesso a informação muito rápido. Só que a gente não gosta de estudar. Vamos estudar domingo de manhã. Dá aquela preguiça, ninguém quer. Agora chama para um churrasco para ver se não vai. Vai na hora, vai feliz. Abra uma latinha para ver. Abra uma latinha. Eita, engata aquela beleza. Mas isso é nossa cultura, gente. E aí quem quiser, no caso, se especializar, tem que sair da zona de conforto. Não é que não vai ter vida, mas você tem que ter uma disciplina de estudo. Eu vou estudar uma hora, duas horas por dia, não sei. Tem dia que eu vou estudar mais ou menos. Tá legal? Então você tem que ter um plano e seguir aquele plano. Para você chegar a um CCIE, a um expert ali. Tá legal? Para você ter uma ideia, olha só, o CCNA é uma prova. O CCNP são duas provas. O CCIE tem mais uma prova teórica e uma prova prática. Então são cinco provas. Quantas provas você já fez na sua vida? Uma porrada, você já perdeu a conta. Ah, mas eu tenho medo de reprovar e é caro. Sim, mas reprovou, faz de novo e assim vai. A vida é assim. Mas você tem que ter um plano e sair da zona de conforto para você chegar naquilo que você quer. Tem que ter persistência. A Einstein falava isso, né? Que o cara que é persistente, ele consegue muito mais coisa do que o inteligente que não é persistente. Né? Acho isso interessante. Indo para frente, gente. A gente vai ver esse monte de coisa aí no nosso curso. Network, base, com a internet. Eu não vou passar tudo isso aqui para vocês, mas a gente vê todos esses conceitos e protocolos de internet aí no nosso CCNA. Depois, se você quiser seguir, tem o CCNP e assim por diante. Porque o INEF também posteriormente deve fazer aí com o CCNP, CCNA Security, CyberOps, DevNet, Python e assim vai. Deve ter esses cursos aí posteriormente. Mas, por enquanto, a gente vai estar nesse curso aqui do CCNA. é o CCNA, a última versão, já tudo atualizado em português. Tá? Deixa eu mostrar aqui uma turma para vocês e qual o material que vocês vão ter acesso aí. Cisco.net, acadio.net, você fazendo aí a matrícula no INEF, você vai ganhar aqui um usuário e senha para entrar nesse portal da Cisco aqui. Tá? Aqui coloca o e-mail. e a senha. Ah, o meu já está preenchido aqui, que eu entrei agora. Essa minha plataforma está mostrando de instrutor. Tá? Mas, eu vou mostrar aqui o de um a... Essa outra aqui. Eu participo da Academia Brasileira de RITs também, gente. E lá tem alguns cursos, né? Então, olha só como é que é interessante, ó. Aqui no primeiro módulo de 1 a 3, como que é o material. Não, eu entrei no lugar errado aqui. Não é no exame. Eu quero entrar no... No exame, curso aqui, ó. No curso. A plataforma é bem parecida com o Moodle, tá? E é bem assim, ó. Você tem aqui esse primeiro módulo, você tem aqui 17 capítulos, vamos dizer assim. São três módulos, tá, gente? Cada um em média de 14 a 17 capítulos. E aqui você sempre vai ter uma explicação com a... com a... aqui. Com várias figuras, com vários vídeos, vários laboratórios, tá? E aqui você vai navegando, ó, e estudando, porque devo cursar esse módulo, e aqui você vai navegando e estudando. Não tá mostrando essa tela não, viu, professor? Não tá mostrando? Não. Uai. Caiu? Você está apresentando, deixa eu colocar aqui. Eu vou parar a apresentação e colocar novamente. E... apresentar uma tela... Deixa eu colocar... Cadê essa aqui? Xé. Estão vendo agora, gente? Agora tá ok. Deu algum probleminha aí, então. Obrigado aí, Júnior. Então, gente, ó, sempre vai ter aqui uma explicaçãozinha e aí as figuras, tem vídeo e aqui você vai navegando pelo material. Eu, El, que vou dar aula pra vocês, tá? E em cima desse material, só que eu gosto de fazer muita prática, tá? Eu gosto de ensinar as teorias que tem aqui na prática. E pra isso, a gente tem o Packet Tracer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Packet Tracer. Cisco Packet Tracer 8. Que a gente pode montar topologias de rede a que a gente quiser, tá? Ele é um pouco limitado ao CCNA e um pouco do CCNP, então aqui você pode colocar um roteador, clica nesse roteador e coloca aqui, ó. Você pode vir aqui e colocar um switch, tá? E fazer a interligação entre eles, aqui um com o outro. E eu posso colocar uma máquina aqui também, colocar um laptop e fazer a ligação, dependendo da minha necessidade, da empresa e assim por diante. E aqui eu posso entrar no roteador, ele mostra qual é a carinha dele, ó. E eu posso entrar na configuração dele. No modo diálogo, aqui eu dou um novo. Entro aqui no roteador, posso mudar o nome dele, que o comando é rush name. A pessoa tá mexendo a sua tela ou você tá com a tela fixa? Eu tô mexendo a minha tela, vocês não tão vendo? Para o browser. Não, professor, a pessoa tá compartilhando só o browser. Nossa, gente, então, toda vez que eu tô colocando outra coisa, ele tá parando a apresentação da tela. É bom vocês me avisarem mesmo. Então, eu vou parar aqui a apresentação e colocar a tela aqui. Essa aqui, peraí. Ué, ele não bota, ele bota, aqui tá a aplicação. Deixa eu ver aqui a tela. A tela inteira. Qual tela que vocês estão vendo, hein, gente? Nenhuma. Nenhuma? Tá, deixa eu ver aqui qual é essa aqui. Vamos ver agora. Estão vendo o Packet Tracer? Calma aí, que ele tá indo... Agora sim. Ah, legal. Eu entrei aqui, o que eu tava mostrando pra vocês é esse Packet Tracer. Eu peguei um roteador aqui, subi pra cima, peguei aqui um switch e tal, e aqui, ó, eu posso configurar o meu roteador, colocar aqui o nome dele de F, né? E configurar a interface, aquela interface, essa interface giga 0 barra 0, eu posso entrar nela, int, giga 0 barra 0, e aqui habilitar ela, dou um no switch down. Você vê que aqui, ó, ela ficou verdinha. Colocar um IP pra ela, a gente vai aprender isso tudo, como é que coloca IP, como é que a gente configura um roteador e tal, que é tudo o que faz a internet funcionar, gente. Esse é um dos simuladores que a gente vai utilizar. Falou nada até agora de DNS. Não, né? Não, de DNS ainda não. DNS a gente vai falar no curso, bastante aí e tal. Tá? Essa aula é mais só, é um overview, né, do que que é a internet, como que funciona. Eu pensei que era uma aula já. Não, ainda não é uma aula, ainda não, é só a, é um overview do curso e tal. Vocês verem o que que é que tem, como que vai ser o curso. Vou tirar aqui, vou minimizar aqui o paquete 3, e voltar aqui pro, pro material. Outro laboratório que a gente vai se utilizar, que eu tenho, tenho um hack, é esse cara aqui, ó, o Pnet Lab. Inclusive, a gente tá dando até um curso de asa. Esse Pnet Lab aí, o pessoal que usa o IVNG, o que o colega até comentou aí, o pessoal tá dizendo que ele é até melhor do que o IVNG. Aí tem muita gente utilizando aí, um grupo de insisto, comecei a participar, e o pessoal comentando a respeito, que eu conheci o paquete 3 e o IVNG. Aí, vi esse novo aí, o pessoal comentando, falando bastante bem. Pode prosseguir. Ele é um, Cleiton, ele é um avanço, no caso, do IVNG, tá? Foi os, quem foi que fez? Foi os, os indianos, que pegaram, e aí melhoraram, no caso, o IVNG, e fizeram esse cara aqui funcionar. Deixa eu entrar no laboratório desse aluno aqui, espero que ele não esteja lá logado. tá tendo um curso de, desse Fire OAS aqui, ó, ele nem ligou aqui a plataforma dele. Mas eu posso ligar aqui, gente, e aqui é uma máquina Windows, aqui outro, é um Windows Server, e aqui é o Fire OAS mesmo, e aqui tem acesso à internet, então a gente pode simular a rede que a gente quiser. Eu posso entrar aqui, ó, e se eu clicar aqui, ele abre mesmo o Windows. Deixa eu ver aqui se tá pro HTML, tá vendo aqui que tá estartando o Windows? É uma máquina virtual. Então você faz o laboratório que você quiser. Tá? Então você pode ir aí, a gente vai usar essa plataforma também, pra simular nossas redes, com roteadores, com o que a gente quiser. Deixa eu parar de bagunçar esse aqui. Deixa eu entrar em outro laboratório aqui, que eu tenho aqui. Deixa eu ver. um laboratório mais bonitinho aqui. Tem esse aqui, ó. Esse é um laboratório aqui de Multicast. Multicast, no caso, é muito utilizado pra vídeo. Então você pode entrar aqui, dar um start aqui no roteador. Ele tá estartando. E aqui você pode entrar na... Todo mundo tá vendo minha tela, né, gente? Eu troquei de tela. Tem. Ah, legal. E aqui, ó, tô dentro do roteador. E aqui você pode colocar todos os comandos de um ambiente real mesmo. Não é um emulador igual o Packet Tracer. Porque o Packet Tracer tem suas limitações. Ele é uma ferramenta fantástica pra estudo, o Packet Tracer. Só que ele tem algumas limitações. Ele vai só ter um certo nível. Se você quiser configurar uma rede com MPLS, MPLS, muita coisa assim, você não vai chegar. Agora, com o Pnet Lab, você consegue chegar a esse nível. Tá iniciando aqui o roteador. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Perdão. Nesse curso até o final, vai também dar alguma coisa sobre desempenho, performance de rede, essas coisas? Sim, vamos falar disso. Desempenho. Como é que você monta a sua rede com desempenho? E saber se ela tá tendo desempenho ou não. Cargalo, essas coisas. Perfeito. Vamos ter que fazer isso. E alinhado ao negócio daquela empresa que você tá trabalhando. Não adianta você ter um desempenho, vamos dizer, um desempenho de uma rede, de uma bolsa de valores, é totalmente diferente de uma Autopeças ou de uma escola. Concorda? O de uma bolsa de valores, no caso, ela não pode cair. Ali não pode ter um delay quase que nada. Se for um pessoal que gosta de jogo também, sei lá, uma empresa de jogo, assim por diante, tem que ter um ping aceitável pra aquele jogo, e assim vai. Então a gente vai estudar essas coisas também. Beleza, Antônio? Isso é importante na questão que, às vezes, o cara contrata um serviço muito caro com o cliente, e isso é necessidade, nesse caso. Sabendo a demanda real do cliente, ele consegue ajustar no preço, nas aquisições de serviço, acredito, e fica bom pra todo mundo. Aí, o cara que não tem muita experiência, ele sempre pensa o mais rápido e tal, e acaba gerando um custo desnecessário com a empresa e tal. Sim, sim. Eu, o último cliente que a gente fechou encontrar foi o Colégio Brasil. Não sei se vocês conhecem. Ele, quem tá aqui em Brasília, de repente até conhece. Ele tem uma escola grande aqui no, em Vicente Pires, e também ali no, em Itaguatinga. E eles tinham links de internet, dedicados, que pagavam em torno de mil reais, mil e quinhentos reais. E os links dele eram de 10 mega, 12 mega. Aí eu falei, não, isso aqui tá totalmente errado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois links de banda larga, de alta velocidade, a gente liga num firewall, que seja qualquer firewall, que seja da Microtik, ou Merak da Cisco, ou Fortinet, ou que seja, que tenha duas saídas pra internet, a gente coloca esses caras com SD-WAN, com balanceamento de carga, e coloca todos os seus usuários internos pra sair. Só que esse link, você vai ter que pechinchar entre eles e pegar um link aí de 100 mega, 200 mega. Frigido Zons, ela conseguiu, a diretora conseguiu um link de 400 mega da Oi, que tá pagando 150 reais, e aqueles links mesmo residencial, e outro link, no caso, de 250 mega da NET, que tá pagando, acho que 200 reais. Então, tá pagando, assim, 10, quantas, sei lá, 100 vezes menos, uma coisa desse tipo, e tendo uma qualidade muito maior, e quase, e não cai mais a internet dela, que quando cai um, alerta a gente, um link, e aí sai pelo outro, e assim por diante, tem balanceamento de carga entre os dois. Então, você vê o que teve de economia, um exemplo simples de uma escola. Agora, você imagina isso pra um TRE da vida, que paga milhões de links de internet pra prestadores de serviço. Se você consegue, como você poderia economizar em cima disso. Eu já fiz projetos em várias empresas aí de economia e energia. Auto Peças Comandos mesmo, a gente já fez alguns projetos neles lá de economia. Nesse nível, eles têm, se não me engano, são 12 lojas espalhadas pelo, aqui no Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Eles têm lojas, né, de auto peças e também tem galpões. E aí, vira e mexe, a gente faz uma reestruturação da rede pra economia em cima dos links, né, que eles pagavam em muito caro. Então, isso tudo a gente vai estudar também, tá legal? Essas arquiteturas. Então, aqui, gente, eu tô dentro de um roteador mesmo, real, tá? A gente vai emular e trabalhar aí dentro de um roteador, com, vamos evoluindo nas tecnologias, que nem eu tava mostrando aqui pra vocês. Cadê, 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 cadê o meu aqui? Aqui, meu PowerPoint. Todas essas tecnologias aqui, Ethernet, Network Layer, IP Address, ICMP, a camada de transporte, aplicação, configuração de switch, roteador, tá? A parte de VLANs, isso tudo a gente vai fazendo laboratórios nessas, nesses ambientes que eu tô mostrando pra vocês. Usando o Packet Tracer, usando o Pnet Lab, também tem equipamentos reais e assim vai. DHCP, LAN Security, wireless, a gente vai fazer laboratório de wireless, O canal do curso vai ganhar o roteador Cisco. Uai, a gente pode ver aí, né? Falar pro Júnior aí, do Inef, da Margarida. Cê andanho. É um dos melhores do mundo, eu vou falar pra ela aí, é um dos melhores do mundo. São roteadores Cisco. Por isso que tu... O professor, o professor, ele tem as morais aí dos roteadores da Cisco. Eu tenho uns usados lá no laboratório que eu posso até sortear mesmo, não tem problema não. Eu sempre tenho feito isso aí no final do curso. É por aí, professor. É por aí. É injeitinho. Me cobra aí que no final, gente, eu dou um jeito aí de arrumar uns roteadores pra vocês. Já anotei aqui, professor. Vou te passar os três níveis que a gente tá querendo, beleza? Tá legal. Vamos lá, gente. Olha só, mas vamos dizer que você não queira. Não, eu não quero fazer esses cursos e tal, eu quero estudar sozinho. Beleza. Se você colocar no Google aí, curso de rede grátis, vai ter em 0,29 segundos 508 mil resultados de cursos online grátis aí. Tá, de rede. Só que, assim, eu acho bem difícil você estudar sozinho, ser autodidata, essa coisa toda, mas tem muito material. Isso que eu acho interessante hoje em dia. Na minha época não era assim, né? Na minha época que eu comecei. Hoje eu acho ótimo. Eu pego um livro lá de Harvard, pego um livro lá de uma universidade violenta da Alemanha, fazendo o meu doutorado agora, eu uso dessa forma. Tenho aqui algum, eu pago alguns dólares e entro na biblioteca lá da Alemanha, dos caras mais violentos que tem de rede. E aí consigo estudar ali tecnologias que vão sair ainda. Então, isso é muito interessante. Agora, é que nem eu estava falando, não tem nada de extraordinário, gente. São pessoas comuns com histórias extraordinárias, de persistência. exemplos aqui, ó, da Cisco Network Academy. Tem a Rebeca aqui, lá do México, que era uma mãe solteira, com filha de 5 anos de idade, matriculou-se no curso de Network Academy pela escola técnica, ganhou o CCNA e CCNP, atualmente é engenheira de redes sênior. Pessoa comum, com história extraordinária. Aqui no Brasil tem outra exemplo aí, da Edna, lá do Rio de Janeiro. O pai morreu quando ela tinha 17 anos. Teve ajuda, teve que ajudar a sustentar a família, matriculou-se no Network Academy, foi selecionado para trabalhar na equipe técnica de NBA, House, durante as Olimpíadas de 2016. Essa menina aqui, tem um brother meu que deu aula para ela, que é o Carlos Paulino. Tem o Luíde também na Itália, e tem outros aí, casos aí. Tem a Sussu, que é bem interessante, esse caso dela, criado em uma casa de estanho, ondulado, em terra de chão batido, de terra única, de sua aldeia, qualificada para aulas de computação. Concluiu o CCNA, várias funções em TI, instrutor do NetAcad, e agora trabalha para o Network Academy. Ela aqui. Então, gente, é isso que eu estou te falando, só que são pessoas que teve ali, saiu da zona de conforto, e fez ali uma, um modelo, né, de estudo e tal. Tem esse outro caso, eu vi uma aluna que ganhou o NetRiders, hoje ela trabalha na Cisco, tá? É a Maria Del Pilar aí. Esse outro cara também, que ganhou o NetRiders de 2009, também hoje trabalha na Cisco. Professor? Oi! Em relação àquela questão do curso, né, que o senhor fez a pesquisa ali, falou até em relação ao pessoal estudar sozinho, eu estou de lá, tem algumas certificações que a gente até consegue tirar sozinho, você tem um bom desempenho, tem um curso bom mesmo, só que assim, na questão do CCNA, por exemplo, de rede mesmo, tem muito detalhe, tem muita coisa que, você precisa de um professor mesmo, assim, você tira a dúvida ali, você pergunta para ele, CCNA, por exemplo, eu já tenho amigos que tem a CCNA, tirou por conta de estudar mesmo assim, foi lá, estudou, fez o curso, não, 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 o cara realmente estudou, mas quando vai participar de um processo seletivo, vai fazer alguma entrevista, não tem muita aquela carga do curso, né, às vezes assim, o pessoal amarra muito a questão, você fez presencial, quem foi o professor, essa questão toda, acaba que também, certo? Todo mundo aqui que já tirou certificação sabe que tem a questão do dump, tem muitos que vai nessa de dump, de fazer só simulado, aí, então, eu sei se não é, pelo menos aqui em Brasília, teve uma época, eu estava muito nessa questão, estava assim, o pessoal estava meio com cautela, de, faz assim, uma batalha, se você sabe, aí, a diferença, né, às vezes o cara faz um estudo sozinho ali, vai mudando, procura facilidade de ter o título e não a prática, a experiência, né, e aí, ele acaba, ele não adianta muito, ele acaba meio que voltando para fazer o curso, mesmo que ele não tenha a prática, né, e aí, entra nessa questão aí, por isso que eu procurei o curso, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo, por isso que nós do INEF, a gente não está preocupado só com a certificação, a gente está certificado em formar, preocupado em formar o aluno para o mercado de trabalho, por isso que o INEF, no caso, procurou aí, essa parceria com a Cisco, e eu, no caso, um cara que tem uma vivência de mercado aí, grande para caramba, para passar esse conhecimento para vocês. Gente, mas volto a frisar, não sou melhor que ninguém, só tem uma bagagem que eu fui adquirindo ao longo do tempo e ainda estudo quanto a isso, porque eu tenho que renovar minhas certificações, tenho que, trabalho na área e tem novas tecnologias, agora mesmo estou envolvido num projeto da GDF NET aqui, que estava parado o Wi-Fi de Brasília e eu ajudei, estou tentando colocar para levar ele à frente aqui em Brasília, e vários outros projetos que estamos aí sempre andando aí. Então, a gente tem essa vivência do mercado de trabalho e, logicamente, que eu quero que vocês passem na certificação, porque aí vocês ficam com um carimbo e ficam com um conhecimento legal. Essa é a intenção do INEF. Continuando aqui, gente, e aonde é que você pode trabalhar, vamos dizer assim, se você quiser trabalhar para alguém? Todas essas empresas aqui têm ex-alunos aí do Netacard, gente, que eu já dei aula, tá? Todas essas empresas aí, Roland, Embratel, Caixa, Gol, tudo tem gente aí trabalhando. Ah, não, mas eu não quero, eu não quero aí trabalhar para ninguém, eu quero montar o meu negócio. Já teve ex-alunos que eu ajudei a montar provedor de serviço, que está bem hoje. Teve ex-alunos, no caso, que montaram empresa e trabalham com licitação, hoje, aqui em Brasília, muito interessante. Esses dois sites aqui, que é o Compras Governamentais, que aí você tem que ter uma empresa e tal, tem que ter toda uma documentação, que sai muitas licitações diariamente, tá? Para profissionais da área de TI e, pasmei, gente, tem licitação que fecha sem ninguém ganhar, porque não tem gente qualificada no mercado para fazer aquilo ali. E a maioria das licitações participa duas, três, quatro empresas. Tá? Tem esse mercado eletrônico onde a Oi, a Tim e tal, colocam os seus projetos e aí procuram empresas para desenvolver os seus projetos também. Então, gente, é um leque muito grande, tá? Se você quiser ser empresário, se você quiser trabalhar para alguém, passar em concurso mesmo, o último concurso que teve para a Polícia Federal, não sei se foi o último ou o penúltimo, eu tive a oportunidade de fazer aquele de perito mesmo, para ser como se fosse hacker lá da Polícia Federal. Tem a prova específica, que eram 74 questões e eu acertei 72. Mas aí eu não consegui uma louvável expertise em português e direito. Porque se eu fosse depender de português, eu já tinha morrido de fome e direito eu não estudei quase nada ainda, né? E casei com uma mulher agora que é advogada. Então, aí é para melhorar. Então, mas de tecnologia eu vi que eu sei. Mas você vê, se eu tivesse dado, se meu caso fosse para passar em um concurso, seria interessante, porque a prova específica que é a mais difícil, foi tudo que eu estava dando aula, a parte de war check, de sniffer, de invasão, ataques, essa coisa toda, que é o meu dia a dia aí, o que eu dou aula. agora o direito, se eu tivesse estudado em português também, de repente eu teria conseguido lá uma colocação. Mas não estaria tão feliz como eu estou hoje de trabalhar na iniciativa privada. Eu gosto de trabalhar na iniciativa privada, de ser empresário, de dar aula, de trabalhar com projeto, inovação. Eu gosto dessa área, isso me instiga, eu trabalho feliz, eu acordo de manhã feliz para trabalhar com isso. Tá? Adoro dar aula, acho muito legal passar conhecimento, essa coisa toda. Tá bom? Mas é um leque muito grande aí que vocês têm. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui foi o site da Microsoft. Ficou desse jeito há uns tempos atrás. Ficou por algumas horas desse jeito. Microsoft.co.ca Você acha que a Microsoft não tinha dinheiro e o pessoal que cuidava desse site aqui a segurança dele não ganhava bem, gente? E deixaram isso acontecer por quê? E deixaram tanto tempo até isso acontecer por quê? falta de gente. Por marketing? Se não for marketing? Não, aqui eu acho que tanto é que a Microsoft demitiu todo mundo e contratou gente nova. Não sei se vocês lembram que a Sony também foi invadida e aí ele pegou e contratou um cara que trabalhava no FBI lá, não sei se era FBI, eu não sei, mas trabalhava no governo dos Estados Unidos, na segurança do governo dos Estados Unidos. Imagina para quanto não foi o salário desse cara? Só por quê? Por causa de conhecimento, gente. Por causa de conhecimento. Se você vê essa matéria aqui, você vê que o pessoal faltou conhecimento, faltou ali, como se diz, boa vontade mesmo, o conhecimento do pessoal da Microsoft que trabalhavam com esse, nessa área aqui de segurança. Tá? se você lê essa matéria. Então, você vê como que dentro da Microsoft tem gente ali, a própria Microsoft demite e contrata outras pessoas pagando salários maiores por falta de gente qualificada no mercado. A Microsoft contrata a Hacker também, né, professor? Quem? A Microsoft já contratou o próprio Hacker de invasão. Sim, o próprio Hacker. Não só foi uma vez, não. É. Só de curiosidade, de uma vez eu estava dando esse mesmo, acho que foi o ano passado que eu estava ministrando, ministrei numa faculdade aqui de Brasília, eu fui convidado, aí eu mostrei essa mesma tela, aí levantou um, não sei se tem aqui na sala algum muçulmano, e ele levantou e ele falou que estava escrito aqui, ó, que era, acho que era negócio tipo, Alá, único Deus, seja louvado, um negócio desse tipo. Daí ele tinha tatuado no braço aqui assim, tatuado no braço essa espada com isso aí também. Engraça. Tem algum muçulmano que sabe ler isso aqui aí na turma ou não? Acho que não, né, gente? Então tá bom. Vamos pra frente. Gente, a internet mudou a maneira como nós vivemos, divertimos, aprendemos, relacionamos e trabalhamos. Já era, não tem mais volta à internet. Não tem mais volta. De vez em quando eu tenho oportunidade de viajar para outros países e aí é interessante que tem lugar que você não tem, a porta fica aberta, né, e não tem portão, essa coisa, não é a nossa realidade aqui, né? Todo lugar que você vai, aqui no Brasil, onde tem um muro maior, as coisas maiores ali é que você tem mais proteção, né? E aí, gente, acontece que tem uma geladeira inteligente, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Tem uma geladeira inteligente que acabou o leite, aquele leite ali, o cara, o vendedor de leite, chega lá, entra na sua casa, troca o leite e vai embora, né? Tem isso tudo pela internet, que tá interconectada aquela geladeira com a internet e sabe o que tá faltando e o que não tá, né? E ao final lá do mês você paga aquilo, dependendo do serviço que você contratou. O jeito que a gente se diverte, né, gente? Mudou, aprende e assim vai. Transação bancária, olha o saque, como você ia sacar 100 reais no banco na década de 80. Isso aqui, eu era pequeno, fazia, minha mãe preenchia um cheque, tá? E eu tinha que ir lá na agência pra sacar 100 reais que seja. O cliente pega a fila, o cliente é atendido pelo caixa, entrega o cheque ao caixa, verifica o preenchimento do cheque. O cara, o caixa, a única interação com o computador era onde ele ia lá no terminal de mainframe, tá? Que ia ver o saldo que aquele cara tinha. Então, a única interação com o computador é esse sete aqui, ó. O caixa cheque assinatura do cliente, o caixa vista o cheque, o caixa carimbo o cheque, o caixa autentico o cheque, o caixa guarda o cheque, o caixa conta o dinheiro, o caixa entrega o dinheiro, o cliente confere o dinheiro, porque o caixa naquela época era espertinho, ele não dava o dinheiro completo, ainda mais eu, que era moleque naquela época, se eu chegasse em casa com menos um real ou dois, eu ia apanhar, né? Então, eu tinha que conferir. Porque na minha época era assim, meu pai era da PM, o lema dele é o seguinte, só a violência gera compreensão, né? Ele batia e depois falava assim, você compreendeu? Então, a gente aprendia dessa forma. Hoje não pode ser assim, né? Fim da transação do sexo. Só tinha uma interação com o computador. Hoje em dia, gente, tem caixa eletrônica, tá tudo quanto é lado. É. Então, a gente vai lá a qualquer caixa eletrônica, o cliente passa seu cartão magnético, o cliente digita a senha, o cliente verifica a senha do cliente, o equipamento conta e entrega o dinheiro, o cliente confere o dinheiro. Essa última aqui, ninguém tá conferindo de tão certo que sai. Ou não sai, ou sai a mais. Sai menos, é muito difícil, eu nunca vi. Agora, o que eu queria falar? Chamar a atenção pra vocês. Antigamente, a gente não tinha rede, tinha 16 interações, só uma com o computador. Hoje em dia, atrás de cada PAB, que é chamado, de cada conexão dessa que a gente tem com a internet, que a gente tem com a rede do banco, vamos dizer assim, tem um roteador ali dentro, gente. Tem um roteador ali dentro que faz a interação, no caso, com o Banco do Brasil ou com o Santander, dependendo do seu banco, e aí já tá tudo interligado, mesmo estando distante da sua agência. Pra vocês terem uma ideia, a rede do Banco do Brasil hoje é quase que mundial, e o data center principal dela fica aqui no final da Asa Norte, tendo redundância em outros data centers, lógico, mas o data center principal dela fica aqui no final da Asa Norte. E eu tenho o orgulho, no caso, de um dos ex-alunos, que é o Daniel, ele mexia com gráfica, e aí, em umas aulas dessas, ele chegou, Elvin, ele chegou e falou, Elvin, eu trabalho com gráfica, eu não tenho conhecimento nenhum, será que eu vou conseguir levar esse curso? Eu falei, Daniel, é o seguinte, se você se dedicar, vai ser melhor do que alguém que já sabe de alguma coisa, porque você vai pegar um conhecimento limpo, sem nenhum vício, sem nada. Ele tá bom. E aí, ele começou a fazer o curso, fez o módulo 1 e o módulo 2. No módulo 2, saiu uma prova, no caso, na época daquela empresa terceirizada do Banco do Brasil, esqueci o nome agora, Cobra, Cobra, Cobra Tecnologia na época, que agora é outra, é outro nome. E aí, era tipo um concurso. Ele passou em primeiro lugar, gente. E eu, ele é um dos coordenadores lá, ficou como um dos coordenadores, ele fez um outro concurso do CERP, e hoje ele trabalha no CERP. Daniel, o nome dele. Fiquei bastante feliz. Então, gente, tem um roteador a cada, atrás disso aqui, lá no Data Center também, da Brasil, do Banco do Brasil, tem vários roteadores, né, para funcionar essa rede grande deles aí. Indo para frente aí, olha só, de 2009 até 2020, quase nem percebemos, mas o Spotify faliu as gravadoras, o Netflix faliu as locadoras, não tem mais locadoras, na minha época tinha locadora, né, o Booking complicou as agências de turismo, o Google faliu a listé, páginas amarelas, enciclopédias, e assim vai, a gente poderia dar aí um monte de exemplo de falência de empresas através aí de, da internet, né, o Uber foi uma briga do caramba para eles entrarem com os taxistas, né, mas entrou, o Pendrive também está morrendo com a nuvem, com o Dropbox, com o OneDrive, e assim vai, né, o Tinder e similares, complicando baladas e similares, até meu pai, com setenta e poucos anos, conseguiu uma namorada, separou da minha mãe, conseguiu uma namorada pelo Tinder, vocês terem uma ideia, uma lá de Santa Catarina, e está feliz da vida, o véio, vocês terem uma ideia, o Tinder, como é que acabou com as baladas, com essa coisa toda, o véio entrou no Tinder lá, pelo celular e conheceu, que aí você coloca as suas, as suas qualificações ali e tal, e conheceu, e arrumou essa namorada, que legal. O Bancos Online não precisa mais ir à agência, gente, aquele Banco Inter e o Nubank que está virando os maiores bancos aí no Brasil, né, as ações deles subiram pra caramba, isso tudo com avanço no caso da tecnologia, e tudo isso precisa de gente que saiba de TI para trabalhar nessas empresas, gente. Olha só, em 2005 a aparição aqui do Papa, em 2013 o Papa, olha só, só celular aqui capturando, e gerando aqui informação aqui no mundo todo, usando a internet. Todo mundo levantou o teu celular ali, pra gravar. Se acontece algum acidente... Antigamente era vela, né? Antigamente era só velinha, né? Agora não, é o celular ali pra gravar aquele momento, né? Hoje em dia você não consegue esconder mais de nada. A gente ganha multas online também, né, gente? Você passa num pardal, ainda bem que Brasília o contrato ainda não está... Ele saiu fora e não está tão vigente, né? Mas tem aqueles pardal que tem aquela anteninha ali da Ubiquiti, que você passa ali, ele já manda aquela multa online, no outro dia já está lá no Detran, e olha, 17% pro Citran, né? E o resto pro Detran, e a gente se lascando cada dia aí, né? Mas tem os bancos online, e assim vai. O controle de tráfego aí, o... o... o Waze hoje é uma beleza, né? O Google também é uma beleza pra gente navegar, a gente pode viajar pra qualquer canto, né? Mesmo no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, toma cuidado, né? Que o Google pode te mandar ali pra um lugar e passar numa favela, alguma coisa, e é bom você saber andar ali, né? Já aconteceu isso com amigos meus. Pra se divertir, gente, esse aqui é o Guild Wars, o World of Warcraft. Isso aqui é a foto daquele joguinho, daquela menina chinesa, que ficou 72 horas conectada na internet e morreu em cima da mesa. Não sei se vocês viram essa reportagem. Eu tive curiosidade de entrar nesse jogo, e tem um avatarzinho dela lá, com a cruzinha dela lá dentro do jogo. Tem gente que vive e ganha dinheiro com isso aqui. Tem gente que fica evoluindo um tacap de tizinho desse aqui e vende por 800 dólares, 600 dólares. Tem gente que vive disso aqui, gente. É violento esse mundo aí de jogos. Tem alguém que joga aí no grupo? Nesses jogos? Não, não, não. Não? Tem, não tem. Mas eu vou começar já. Eu e mais dois filhos. Eles vão começar a vender. É desse jeito. Os caras ficam e jogam esses jogos e vendem aí e fazem dinheiro com isso aí. Gente, aqui está uma das estruturas de ADSL aqui de Brasília. Esses aqui são os deslans. No caso, na época, era da Lucente e da Alcatel. Esses aqui são os equipamentos, no caso, que fazem a divisão de frequência do ADSL, de dados e voz. O que for acima de 4 kHz, no caso, ele entende que é dados e joga para rede de dados. O que é menor do que 4 kHz, ele joga para rede de voz. Aqui está um rotadorzinho. E aqui você faz a sua ligação. É mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui colocar a canetinha. Então, daqui desse modemzinho, vai sair um cabo que vai entrar aqui. Aqui ele faz a divisão, no caso, para o deslans, que vem para cá. Ou, então, vai para a rede PSTN, que é a rede de voz. Essa rede não interessa para a gente, que a gente não vai estudar ela. Daqui desse deslans, é onde está configurada a sua velocidade, aonde está configurada cada cliente. Aqui tem uma multiplexação, no caso, para esse roteador aqui. Esse roteador aqui é o Cisco 10.000. Um roteador desse, a última vez que eu vi, custa 800 mil, mais ou menos. Esse Cisco 10.000. Mas você consegue colocar 100 mil, 200 mil usuários de ADSL nele, hoje. E aqui é onde vai estar a sua autenticação, aonde vai estar a sua tarifação, tudo nesse roteador, para você conectar à internet. Só estou dando um exemplo aqui da tecnologia e ADSL. aqui, no caso, seria o nosso 4G, de mentira que a gente tem aí. O que acontece? Você tem uma conexão de rede sem fio, de rádio frequência, com as antenas de 4G, que é essa antena aqui. Essa antena aqui é uma antena, no caso, setorial, que a gente chama. Ela tem um ângulo aí de 120, 90 graus, e que assim seja. As antenas boas, gente, pode pegar um usuário até 50 quilômetros. Isso eu estou falando de antenas potentes e antenas boas. Vai ter antena que pega 500 metros, 400 metros, 2 quilômetros. Tá bom? Mas existe antena que capta o cara até 50 quilômetros e com uma velocidade de 4G. Tá bom? Então, chega aqui o seu celular, o seu notebook, se autentica com esse cara, daqui sai uma fibra ótica e cai para o backbone daquela prestadora de serviço. Aqui vai ter um roteador, que vai cair para o backbone ali, que vai ter aquelas fibras óticas, aquilo que a gente estudou. Isso é o que a gente tem hoje aí de conexão, que a gente vai estudar os comandos que dão nesses roteadores, nesses switches. Vamos estudar isso aqui. Como é que configura, no caso, o meu celular? Ele precisa de um IP, um Internet Protocol. Hoje a internet toda fala com IP. Teve o nosso amigo que falou aí do IPX, da novel, que já caiu em desuso, ninguém mais usa o IPX. Hoje toda a internet... É o 4.11, né, professor? Isso. Nossa, esse era o auge. Era o auge. Para trocar uma placa de rede num servidor novel, até luva tinha que usar. É verdade, lembro do CERP. Tem uma tática, até luva tinha que usar. Eu mexi com o IPX no CERPRO em 1997. Então, a palavra Tricom na sua cabeça é bem clara, né? Bem clara, conheço bastante Tricom. Então, é isso. Olha só, para a gente acessar a internet, gente, a gente vai precisar de hardware, certo? De uma maquininha. Vamos precisar de software, né, o pessoal de software, e conectividade. E isso a gente vai conseguir acessar a internet. Aonde a gente vai estudar mais, tá? A gente vai estudar mais o que faz a internet funcionar dentro dos provedores de serviço. logicamente que a gente vai ver a parte de hardware e um pouco de software. Mas o coração da nossa pós-graduação vai estar mais nos equipamentos que fazem a internet funcionar. Tá legal? Essa figura, eu adoro. Eu acho ela muito bonita. Ela enfatiza o modelo OSE e o modelo TCPIP, que a gente vai estudar bastante no nosso curso. São os dois modelos que regem a comunicação de uma origem para um destino. Não entendi não, Elvio. De uma máquina para outra. De uma origem para um destino. Tá? O que ela fala? Que aqui embaixo vão ter as tecnologias de internet. Eu mesmo aqui estou por uma tecnologia que é um metro Ethernet. Pode ser uma DSL, pode ser um cable modem, pode ser uma rede via satélite, pode ser um 4G. Todas as tecnologias estão aqui. Tá? Todas essas tecnologias não tem para onde fugir hoje. Elas só funcionam com esse protocolo que é o IP. Que a gente vai ter que saber ele muito bem. Vamos ter que estudar ele muito bem. Tá? O IP. Subindo aqui, gente, na camada de transporte as suas aplicações ou vão ser TCP ou vão ser UDP. E aqui em cima vai ter as nossas aplicações. Quando você acessa um site na internet, é HTTP na porta 80. Quando você manda um e-mail, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol na porta 25. DNS, que é transformar nome que nosso amigo falou aí na porta 53. E assim vai. É tudo muito bem organizado. Certo? Aqui é como se estivesse você, né? Vou fazer aqui um indivíduo. Enviando uma coisa para outro indivíduo que estaria aqui do outro lado. E a gente vai ter que estudar todas essas tecnologias aqui, pelo menos as mais comuns, o que é o IP, o TCP, o UDP e essas tecnologias aqui de cima. Enviando aqui para outra pessoa. Né? Então, a gente vai trabalhar nesse caso. Tá bom? Isso que a gente vai trabalhar aí em cima. Alguma dúvida, gente? Estão me ouvindo, tranquilo? Estamos. Vocês estão entendendo tranquilo? Sim. Só eu que falo. Mas você tem que falar mesmo. Mulher tem necessidade de falar mais. Isso é comprovadamente. Isso é ótimo, porque ninguém participa, pelo menos tem que ter a Ana. E só tem você, né, Ana? De aqui hoje, ó. De do sexo feminino. Desculpa, eu não sei se pode falar sexo ou, sei lá, gênero. Agora tá uma bagunça esse negócio, né? Ó, sim. Só tem você, Ana. Mas na nossa área é muito carente de meninas, né? Na nossa área aí, do sexo feminino, trabalhando na nossa área. E elas se desenvolvem muito rápido, porque elas são mais inteligentes que a gente, né? Não tem jeito. Na Academia Brasileira de Reito, lá quando a gente dá aula, turma de um monte de gente, é duas mulheres, uma mulher. Agora, quando elas pegam um menino, elas sabem muito, muito, muito e fazem com muito mais detalhes do que a gente. Tá? Indo pra frente, gente. Falei pra vocês já que padrão é fundamental, né? Esses caras aqui, o Instituto de Engenharia Elétrica, tem vários artigos, depois quem quiser procurar na internet, eles fazem simpósios e fóruns de tecnologias novas, eles que regulamentam todas as tecnologias. Tá? Essa galera aí. A gente tem que estudar, então, pra não ficar desse jeito, né, gente? Dessa montagem aqui. A pessoa aqui, a gente vê uma nuvenzinha, né, na cara da pessoa. O que que eu faço? Qual é o primeiro cabo que eu mexo ou não? Isso aqui é uma foto real da ADSL, aqui de Brasília, da Oi, que eu tirei e fiz essa montagem aqui com essa pessoa aqui atrás. Tá? Então, a gente tem que estudar. Ver a melhor prática, melhor prática de construção, por que que eu vou colocar esse cabo, a sequência de cores, de cabos, qual a tecnologia melhor, o Spanning Tree, e assim vai. Desempenho das carreiras de alunos. É... Já tô terminando, tá, gente? Aqui, ó, na pesquisa, a última pesquisa que a Cisco fez, 97% conseguiram um emprego ou oportunidade acadêmica ou outra oportunidade. Tá? Você vê que 97% conseguiu alguma coisa a mais. Uma oportunidade de emprego, outra oportunidade. Isso aqui é uma pesquisa de todos os alunos. Lembra que eu mostrei lá que é a maior sala de aula do mundo? Fez essa pesquisa e 97% deles conseguiram uma colocação melhor. Que fizeram esse curso, tá? Aqui são outras, aí, 54% conseguiu um novo emprego, uma nova oportunidade, na educação, e assim vai. O que as organizações procuram, né? Segurança tá em foco, habilidades gerais em redes de manutenção de operação, rede sem fio, hardware, software, PC, arquitetura de design, telefone IP, redes e data center, compreensão sobre o impacto de aplicações como mensagens, designificados e videoconferências. Isso aqui é onde o mercado tá com carência, né? Desses profissionais aqui. Um profissional de segurança tem que saber muito de rede. tem que saber muito bem o CCNA, o CCNP, pra depois começar a querer saber de segurança da informação. Tá bom? Aí é só a parte, no caso, do LinkedIn da Cisco, que eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Aí é, tem a Cisco, no Netacad, tem LinkedIn, essa coisa toda. Tem os talentos também, ela tem um site, quando vocês fizerem o cadastro, ele tem um site de carreiras e lá os parceiros Cisco e tal ficam procurando gente com currículo, tá? E é engraçado que você pode mandar seu currículo pra Europa, pela Cisco, que tem, vai ter uma empresa lá querendo um CCNA, um CCNP, um talento nessa área. Eu tive uma oportunidade de emprego há um, não tem nem um mês isso, lá dos Estados Unidos, de uma empresa que me achou por aqui, me fazendo uma oferta de 400 dólares a hora, tá? Pra trabalhar com projetos de redes, lá fora, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Foi a Cassi Tecnologia que me fez essa proposta. Me achou por esse sistema aqui da Cisco. Muito bom, eu achei, só não fui ainda porque eu tenho dois meninos pra criar aqui no Brasil. Dois mil reais por hora, professor. Por aí. Era isso a proposta. Eles me mandaram um contrato, posso te mostrar o contrato pra você dizer que eu não tô mentindo. Não, não é mentira você, eu só acredito nisso. Mas, porra, porra, oito horas por dia, professor, calcula aí, olha os meninos com a Feliz, cara. Bom, mas é porque tem uns complicadores aí. E eu tô no segundo casamento e aí minha esposa também tem família que aí tá naquele impasse. Mas, e também tem que dar aula pro INEF também, né? Tô aí pro INEF, tô junto, tá? O INEF paga... Tem uma sala, não pode nem falar, né? É, o INEF paga muito melhor que isso aqui, por isso que eu não fui, entendeu? É por aí. Brincadeira à parte, gente. Mas tive essa oportunidade de emprego aqui, tá? Aí da Casa Tecnologia. E outros também aí, já tive outras oportunidades aí interessantes por esse, por esse caminho aqui do Netacad. Tá? Já mostrei pra vocês o Packet Tracer, acho que eu não vou, não preciso mostrar de novo. A gente vai trabalhar com ele aí no nosso curso, tá? As simulações, né? De rede, essa coisa toda. E basicamente era isso que eu queria mostrar aí pra vocês, gente. E acabei aí mais ou menos no horário, né? Era mais ou menos até nove e meia. Eu queria dar um overview do mercado de trabalho, como que é o curso, aonde vocês estão se metendo, né? Essa coisa toda. Tá? E tô à disposição aqui pra tirar dúvida aí, gente. O que vocês têm de dúvidas e tal. E vou passar o link também aí pra vocês se inscreverem no curso de Internet das Coisas. Deixa eu pegar aqui onde é que tá o link. Um minuto aqui. Eu vou passar aí no chat pra vocês. Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês creram aí que ficou mal explicado? Alguma dúvida do curso? Oi, professor. Pois não. É uma coisa que tá em alta. É cloud, né? O que a Cisco, até foge um pouco aí, mas falando em Cisco, o que a Cisco tem feito? Ela tem investido nessa área de cloud? Você não sabe dizer? Eu digo assim, é... Porque tem uns players aí, né? Tem AWS, tem um Google, tem a Microsoft. a Cisco, ela tá mais na questão de fornecimento de tecnologia e equipamento, ou ela tá também querendo pegar uma fatia desse bolo aí da cloud? Que é... Mas com as migalhazinhas ali, as vezes... Ela fornece a infraestrutura pra cloud, tá? Com os UCS, com os roteadores e tal. Então, todas essas clouds que tem da AWS, Azure, essa galera toda usam os roteadores da Cisco, os servidores, o CS da Cisco, eles compram, no caso, e a infraestrutura desses data centers são da Cisco. A Cisco tá mais nessa área. E não de montar uma infraestrutura de cloud. Entendeu? Ah, entendi. Que também... Isso aí. É melhor, né? É... Eu coloquei o link aqui num... Um slide aqui pra passar pra vocês. Pra ver se eu achar. Muita gente pensa até que, pô, com cloud, rede vai morrer, né? Mas não tem como morrer. Porque... Você precisa de uma rede interna, né? Você precisa ali de... De tá... De ter conectividade. E os equipamentos precisam funcionar. Então, não tem... Eu acho que é esse aqui, gente. É esse aqui mesmo. Deixa eu passar aqui pra vocês. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Quando vocês clicarem nesse link aqui, esses vão cair aqui, aí vocês colocam um e-mail e o nome completo que vocês vão estar se cadastrando no curso de internet das coisas. tá? Isso aí é um... Vamos dizer assim, um... Um brinde, né? Que o Inércio tá dando pra vocês. Tá? Uma questão que eu vi no... Na emenda do curso. Fiz o meu trabalho de conclusão de curso em 2016 de redes sobre SDN, software definida, redes definida por software. E é isso. Em 2016 eu já achei fantástico, né? Hoje já deve estar a Cisco, porque na época a Cisco já tava dominando essa tecnologia. Tava um investimento pesado em SDN. Aí eu tô... Eu tenho interesse, sou o interesse de ver como é que tá hoje em 2021 SDN, né? Deve ter avançado, não sei se... Mas eu acho que deve estar bem interessante, né? É, o... Quem é que tá falando mesmo? Que eu não... Deu pra gravar não. É o Cleiton. Então, Cleiton. A rede definida por software, ela tá caminhando não tão rápido como era a propaganda antigamente. Tá? Mas se você vê hoje em um lugar que ela funciona muito bem é na rede sem fio com os controladores. Ali você tem um controlador e ele controla todos os access points que era como se fosse um switch sem fio. Entendeu? Então, ali já é uma rede definida por software muito bem... Vamos dizer assim... Já bem estável no mercado, né? Nas LANs, você já tem aí também muita coisa de rede definida por software com um controlador e você consegue com um comando colocar aí 8 mil equipamentos aí com a mesma configuração. Na internet, principalmente aqui no Brasil, por ser muito caro essa migração, você não vê ainda essa evidência. Isso eu tô falando nos provedores de serviço. Mas tá tendo uma migração pequena, mas você vê migração dentro dos data centers, nas redes wireless, todas novas, já tem aí os controladores, tá? Mas na UAN, nos provedores de serviço, você vê isso com lentidão ainda. Tá legal? Beleza. Gente, faz pergunta aí. Por favor. Ó, tô vendo que gente aí já tá se cadastrando lá, no curso de internet das coisas. É isso aí mesmo, gente. O pessoal é... Eu trabalho na Caixa e eu faço muito, acho que eu sou o único, não sei se é da minha equipe, eu faço muita arquitetura. Muita. Muita arquitetura. Então, assim, eu não sei se nesse curso o senhor vai abraçar isso. Creio que não, mas não custa nada perguntar. Não vai mais entrar nessas profundidades, não, né? Em todas as topologias que eu passar pra vocês, eu vou me preocupar com a arquitetura ideal. Tá? Com a arquitetura do que eu estudei e o que eu acho melhor pra aquele ambiente. E sempre vou bater na tecla de como deve ser a sua arquitetura de rede. E lá no módulo 3 vai ter capítulos falando somente de arquitetura de rede. Muito bom. Eu gosto muito da arquitetura de rede. Isso. mas toda a topologia que eu for fazer, eu já vou falar, ó, a arquitetura tem que ser assim. Acesso, distribuição e núcleo. Existe a arquitetura Spineleaf também. E aí você deve trabalhar dessa forma, desenhar dessa forma, fazer dessa forma. E vou, né, eu trabalhei muitos anos na arquitetura da Brasil Telecom e da Oi. Fazendo projetos de tudo quanto é forma de infraestrutura de rede que você possa imaginar. Participei da migração da rede e fiz a arquitetura de interligação da Oi com a Brasil Telecom na época. Eu sugeri algumas coisas, não tinha verba para fazer. A gente fez um bem bolado de interligação. Aí tivemos que migrar o data center da Oi para a Brasil Telecom em Brasília. foi projetos muito legais que eu participei lá dentro. Aprendi bastante. E aí quero passar esses detalhes aí para vocês também durante a pós-graduação. Pergunta mais aí, gente. Tem gente muito calada aí, tem gente que não gosta de falar. Ana, está tudo bem, Ana Cláudia? Sim. Gente, convida mais gente aí para participar da pós-graduação, agora que vocês estão conhecendo o esquema e tal. Se você for participar ou não, mas aí divulga aí no trabalho de vocês, para as outras pessoas, tá? Que a gente quer fazer aí um curso bem legal, com bastante ferramentas para quem quer trabalhar com TI aí. Eu acho que o CCNA é a base para quem for trabalhar na área de desenvolvimento, na área de banco de dados, em qualquer área que for trabalhar com TI, eu acho que tem que ter essa base do CCNA, que é onde você tem ali o... onde você sabe onde está passando todos os protocolos, o que está caindo, o que não está, um programador tem que saber onde, se eu vou fazer o meu programa em TCP ou UDP, a latência de rede, quantos que eu tenho que se aquela aplicação vai estar preparada para o UAM ou para a LAN ou para um data center, né? Então, essa ideia, eu acho que é a base para qualquer profissional que vai trabalhar com TI. Já o CCNP, não, o CCNP já é um cara mais profissional na área de redes, tá? Não estou dizendo que não estou menosprezando o CCNA, mas tem um caminho aí para a gente seguir. Ok, então, né, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite, espero vocês aí na terça-feira para a gente começar esse curso. Um abraço para vocês. e aí tchau. 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 Tchau.